Fala galera, tamo aqui com mais um jogo novo no canal Broters Vs, só novidade brava pra vocês, tá ligado? Galera, mano, tava procurando jogos novos aí pra gravar pra vocês e encontrei essa belezura aqui Vou tá contando mais sobre esse jogo porque lançou a segunda versão dele aqui, já tem a primeira Que inclusive tem pra Android e tem pra iOS, mas essa segunda versão eu vou explicar aqui pra vocês um porém Beleza? Mano, olha isso aqui, galera, a gente já começa aí, claro não, não começa com esse R34 Mas você começa com o Supra aqui, já vou tá mostrando aqui pra vocês Mas eu acabei comprando esse R34 aqui e cara, olha esse escape, mano Dá pra você personalizar o carro, tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês, demorou? Aqui a gente tá numa pista de Touge, rapaziada, aqui é numa montanha Que inclusive é no Japão, tá ligado? O universo do jogo se passa no Japão, é muito da hora, muito, muito, muito da hora O link do jogo vai tá na descrição aí pra vocês E galera, aqui nem eu falei pra vocês, eu tenho que falar um porém aí sobre o jogo Mas olha só, vou contar aí pra vocês já já Vou tá mostrando aqui agora, galera, um pouco Mano, olha isso aqui, olha o jeito do escape pegando fogo aqui nesse pipoco, tá ligado? De corde de giro, e olha, olha o som do carro Ah, mas Edu, isso aí não é corde de giro Sim, galera, é porque eu tava segurando o freio de mão Não tem câmbio manual ainda, tá? Então eu meio que tava forçando ali pra ele fazer esse pipoco Por isso que ficou meio esquisito, mas vocês conseguiram perceber o tanto de fogo que sai do escape Bom, aqui galera, é o início da gameplay Quando você baixa o jogo, você começa com um super Que agora eu vou tá mostrando pra vocês É bem da hora E logo depois dessa comecinha aqui, mostrando aqui pra vocês Vou mostrar os carros, a personalização Tudo que tem pra se fazer dentro do jogo, demorou? Olha só galera, a gente começa com esse super aqui Que inclusive, de qual farol que é essa parte de trás aqui? De qual carro que lembra? Deixa aí nos comentários Mano, tem nenhum? Tem corrida aí? Tem corrida contra outros players Que na verdade são bots dentro do jogo Muito da hora A física tá um pouco parecida com a primeira versão do Kanjo Zuko 1 Que essa aqui é a versão 2 Beleza? Olha só, agora eu vou tá mostrando pra vocês, galera A parte de personalização do jogo e tudo que tem pra fazer Bom galera, logo de cara você pode escolher uma personagem Que por acaso, olha isso aqui, mano É muito bonito Tem vários personagens femininos aqui, galera Que são parecidas com de anime Olha o nome dessa aqui, Kishinão Deixa o like aí, pô Deixa aí o like, senão a Kishinão vai te pegar, pô Ó, galera Tem inúmeros carros Vários, vários, vários JDMs Principalmente JDMs, né Acho que o universo Tanto do Kanjo Zuko 1 quanto o 2 É passado no Japão Então é só JDM que você vai encontrar dentro do jogo Você não vai encontrar outras marcas de carros Que não sejam ali Com exceção da Porsche, né galera Porque tem toda uma história e tudo mais por trás Enfim Você pode personalizar body kit do carro Trocar roda, colocar Mano, muita personalização Não tem um aerofone original, infelizmente, do R34 Mas devem vir adicionar aí mais pra frente Tem uma personalização muito top E neon Tudo, tudo, tudo que você imaginar aí Também você pode trocar a roda do carro Fazer, mexer na suspensão Colocar cambagem Mano, fazer de tudo que você quiser aí Personalizar o carro do jeito que você quiser Tá ligado? Mas como eu não tenho dinheiro suficiente Não acabei mexendo Também você pode fazer swap Trocar peças do motor Melhorar as peças do motor Tipo, ah, eu quero melhorar a turbina Você pode Pode trocar o motor do carro também E galera, isso daqui são todos os mapas do jogo Cara, é inúmero Tem até a cidade de Tóquio Mano, tem muito mapa Muito mapa Eu até agora tô na segunda fase Tô no level 19 mais ou menos E cara, já passei por inúmeros mapas Vamos ver quando eu chegar no de Tóquio Se realmente é na cidade de Tóquio Porque cara, cada mapa ali Tá sendo em uma cidade diferente Tipo, um tema diferente o mapa Ele infelizmente, galera Não é mundo aberto, tá? Cada mapa daqueles ali É como se fosse um nível Que você vai aumentando Tá ligado? Aí claro, você tem que melhorar o carro Tem que ganhar dos bots É... E por aí vai Beleza? Por isso que eu acabei comprando esse R34 Antes mesmo de eu adquirir o R34 Galera, eu tinha esse carro aqui Que, mano Eu tô... Pensando aqui qual que é o nome dele E sumiu o nome da minha cabeça Deixa aí nos comentários Se você manja E sabe qual que é o nome desse carro aqui Fechou? Quero ver quem vai adivinhar Tem também, galera Algumas pistas aqui Que você vai tá andando Que é de ultrapassagem Digamos... Meio que uma ultrapassagem, né? Você não conta as ultrapassagens Mas você tem que desviar de vários carros ali Ou bater neles, né? Beleza? Eu vou dar um jeito, galera De comparar esse aqui com o 2 Beleza? Pra ver se teve alguma mudança aí Mas claro Que em questão de gráfico Tem algumas partes ali da noite Que eu já vou tá mostrando pra vocês Que, cara É muito bonito Como eu falei pra vocês, galera Olha isso aqui à noite, mano Olha essa sinfonia de motores roncando aqui Cara, muito brabo O som do Supra ali na frente ali Tá bem bonito de se ouvir E vocês precisam dar uma olhada Nesse cenário à noite Lembrando Cada fase que eu fui passando É... Digamos assim Mudei do primeiro pro segundo Cara, já foi uma ambientação totalmente diferente Antes eu tava numa montanha com túnel Agora eu tô nessa parte de noite Daqui a pouco eu tô com uma montanha Que tem sem barreira nas laterais Pra gente poder descer E aqui, galera É um tipo de perseguição Que a gente tem que perseguir o carro que tá na frente, ó A gente não pode deixar ele passar A gente não pode passar muito longe dele Mas a gente tem que meio que perseguir ele lado a lado É um pouco chato Porque o bote não anda tão rápido Aí você tem que ficar segurando ali o acelerador Mas escutem isso aqui Olha esse ronco dos dois andando lado a lado Depois deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo E se vocês querem jogar ele Bom, galera Eu não sei vocês Mas eu amei, tá ligado? Sério O jogo tá muito bom Não sabemos ao certo, galera Porque isso aqui já é a segunda versão Não parece ter Um mundo aberto Vou tentar entrar em contato com desenvolvedores Se eles vão fazer alguma coisa de mundo aberto Porque em algumas fases aqui Você consegue dar uma desviada pelo meio do mapa Tá ligado? Mas tem alguns checkpoints E você acaba voltando pro começo do jogo Ou aonde você saiu Se liga só, rapaziada Temos aqui uma corridinha, mano Que eu separei aqui Algumas gameplays finalzinhas aqui Mano, olha o ronco desses carros Olha, passando aqui Agora esse carro aqui tá muito da hora Galera, esse jogo aqui, mano Eu gostei bastante Infelizmente ele não tem multiplayer Uma das qualidades que eu não gostei também do jogo É a parte de propaganda Tanto no 1 quanto no 2 Tem esse problema E os caras tacam a propaganda ali Ah, acabou a corrida Propaganda neles Vai começar a corrida Propaganda neles Os caras querem todo o custo Jogar propaganda, né gente? Pra gente comprar o plano ali Que seria pra tirar essas propagandas Tá ligado? E agora, rapaziada Pra tá finalizando o vídeo Vou tá deixando vocês ouvirem aqui O R32 contra o R7 Acelerando aí Deixa nos comentários O que vocês acharam do jogo Infelizmente aí, galera Não temos ele ainda pro Android, tá? Mas assim que chegar esse jogo Pro Android Eu vou anunciar aqui pra vocês Então, mano Ativa o sininho Marca as notificações aí Deixa o like Se inscreve aí, valeu? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do jogo E boas Mano Só escuta isso aqui agora Rapaziada Antes de eu deixar aí Vocês ouvindo essa sinfonia Muito bonita Vou tá mandando um salvezinho aqui Pro meu mano Santos KZ Salve também pro meu mano Luiz Henrique Salve também pro meu mano Ailton Salve também pro meu mano Tauã Tamo junto, galera Muito obrigado aí Por terem comentado Salve E já garante teu salvezão E pro meu próximo vídeo De amanhã Comentando Manda salve aí Fechou? E deixa aí nos comentários O que vocês acharam Do jogo Valeu? Fui Agora fiquem aí com a melodia É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.